O projeto está orçado em 1 milhão de euros, desembolsado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália e pretende apoiar, numa primeira fase, mil produtores associados do Distrito de Cai na produção e comercialização de gergelim, hortícolas e na produção de mel, num período de 3 anos. Melhorar a produção dos camponeses, dos pequenos produtores e, através desse, melhorar a renda deles. E também melhorar a renda trabalhando na área da comercialização dos produtos, tanto a nível do Distrito quanto a nível da província. O Governo Distrital de Cai afirma que este projeto pode ser uma alternativa melhor para os produtores deste ponto da província, tendo em conta a estiagem que caracteriza o Distrito. A recomendação que nós deixamos para os beneficiários deste programa que estamos a lançar é, primeiro, no sentido de estarem muito unidos, abraçarem o programa. Como acompanhou, o programa vai trabalhar para priorizar, sobretudo, camponeses organizados. Eu quero associações, como não, mas que seja uma atuação numa única área. Para além da produção e comercialização de gergelim, hortícolas e mel, o projeto inclui ainda componente nutricional e, para o efeito, arranca este mês a capacitação de primeiro grupo de mulheres que futuramente irá treinar as outras em todas as comunidades abrangidas pelo projeto. Que através da diversificação dos produtos, das hortícolas, podemos implementar, podemos acrescentar alimentos saudáveis para a população. Além do fato que a gente pretende trabalhar muito com mulheres e com jovens. De referir que o projeto pertence a um grupo de parceiros da consórcio e associações com o Moçambique, que elegeu o Distrito de Caia para a implementação do projeto devido à fertilidade dos seus solos. E aí qualidade de endouro.